Eu acredito em ti Pelo teu amor Em fazer o mar para mim E em ver que o universo Sem o teu mandar Pode então louvar-te E ao ver os lindos corais Sob o belo mar Acredito em ti E ao ver que uma criança Está sorrindo Acredito em ti Eu acredito em ti Pelo teu amor Em fazer chover E em ver o sol nascer E as aves a cantar Acredito em ti E ao ver os lindos corais Sob o belo mar Sob o belo mar Acredito em ti E ao ver que uma criança Está sorrir Está sorrir Está sorrir Acredito em ti E ao ver que uma criança Eu acredito em ti 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 Acredito em ti